Quando você subir a ladeira de primeira marcha, você tem que dosar o acelerador, você tem que abrir o acelerador Pra moto pegar a velocidade, e o que acontece? Se a moto começar a pedir marcha, você vai desacelerar a moto, porque senão ela vai pedir a segunda marcha E pode ser que em alguns casos, ela perca a força e você não consiga Você vai ter que passar a primeira marcha de novo, voltar pra primeira marcha Então deixa eu chegar no pé da ladeira que eu vou fazer Pronto, tô subindo aqui a ladeira de primeira marcha Vou abrir o maior acelerador, ela pedindo marcha, aí o que eu faço? Eu desacelero, tá vendo? Eu tenho que desacelerar ela no meio da ladeira, porque senão ela vai pedir a segunda marcha Aí pega a segunda marcha, ela vai ficar sem força Aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que reduzir pra primeira de novo Você vai abrindo o acelerador gradativamente Se você tiver com garupa, é que você vai ter que abrir o maior acelerador Ela vai fazer um certo barulho na primeira marcha, mas é normal Porque a rotação do motor tá subindo e ela é a marcha de força, né? Ela é a marcha de força Eu vou entrar nessa ladeirinha aqui, ó, pra mostrar a vocês, ó Tô só na primeira marcha Vou entrar aqui, ó Aqui é que eu vou ter que abrir o acelerador mesmo, pra ela pegar a embala primeiro, ó Olha o barulho que ela tá fazendo Aí se ela pedir a segunda, eu já vou desacelerando, ó Pra ela ficar numa velocidade suficiente Bacana aí pra eu tá subindo a ladeira Vamos ver aquela ladeira lá embaixo Subi toda aquela ladeira pra mostrar a vocês, ó Olha a tomada dessa ladeira Olha que ladeira alta, turma, lá embaixo Não tem perigo dela voltar, turma Muita gente me pergunta aqui se corre o risco dela voltar Ela não vai voltar Tá, se você abrir bem o acelerador, ó Com a primeira marcha aqui, ó Já vou abrindo o acelerador pra ela pegar a embala, ó Vou abrindo mais, ela vai fazer barulho, não tem problema Se ela pedir segunda marcha Nesse caso aqui, ela não vai pedir segunda marcha Olha o barulho Abre bem o acelerador da moto Que ela não volta Certo? De novo, ó Abriu o acelerador da moto Ela vai pedir segunda marcha Você não passa Abre mesmo o acelerador que ela sobe Aqui eu posso botar a segunda, tá vendo? Se ela perder força, eu volto pra primeira É assim que sobe uma ladeira muito alta Certo? Se gostou do vídeo aí, deixa o like E até os próximos vídeos Qualquer coisa aí, deixa abaixo nos comentários Que eu respondo